Boa noite. É tempo de carnaval e a produção conseguiu pôr batuque nesse espaço. Convidando para esse programa uma pessoa que nasceu dentro do carnaval. É de uma família de carnavalescos. Ou seja, desde 1934 essa família está envolvida com carnaval. Ele nasceu no meio disso tudo e evidentemente sambando. Ele é conhecido como passista, como mestre sala, como compositor. É com ele que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Com Joaquim Lucena. Ele é formado em Direito. Ele entrou na Universidade, no curso de Música também em Santa Maria, mas fez dois anos e desistiu do curso. Ele trabalhou em Santa Maria em rádio. Ele tem toda uma história na aeronáutica. Ele entrou em 67 e saiu aposentado em 97. Em função da aeronáutica ele morou em São Paulo. Morou também em Santa Catarina, no Paraná, no Rio, em Pernambuco. Ele se aposentou como inspetor de aviões da FAP. Ele tem uma história no carnaval, como eu disse, como passista, como compositor, como mestre sala, etc e tal. Ele esteve na Praiana no começo de tudo e depois no segundo momento, de novo na Praiana, ele levou um título de campeão. Ele dirigiu a estudantina dos imperadores de samba e o imperador foi três vezes campeão. Aí ele foi campeão pela Praiana e ele fundou a Academia do Samba Relâmpago, onde ele esteve durante quatro anos. Foi também campeão pela Acadêmicos da Orgia, tá certo? Correto. Em Santa Maria, onde ele morou. Morou em função da aeronáutica? Aeronáutica. Pois é, quem diria. Ele foi campeão durante dez anos na melhor escola de samba de Santa Maria. Ele conta depois como é que é isso. Desde 2005, a convite do prefeito de Porto Alegre, que era o Fogaça, ele está na coordenação de manifestações populares da prefeitura. Foi confirmado agora, não exatamente pelo secretário de Cultura, que ele está subordinado, mas pelo próprio prefeito Fortunati. Ele está num cargo agora já virando efetivo? Dentro da convicção de cultura, de fazer com que o Carnaval seja reconhecido. Esse é o mais importante, dependente da minha pessoa. Pois é, e tu conseguiste uma coisa fantástica. Durante o Carnaval, tu te transformas no grande secretário de Cultura da cidade. Os secretários se aposentam, entram em recesso e tu assumes a coordenadoria e a secretaria. Não tanto assim, mas nós temos nessa transformação que existe de um governo para o outro, alguém que já conhecia, neste caso sou eu. Mas o Carnaval não se refere somente à prefeitura, à cultura, e sim à prefeitura. É um todo. O Carnaval é um evento muito grande e envolve todas as secretarias. E agora está tudo ok para o Porto Cego? Tudo ok. Nós temos agora um Carnaval que é precoce, isso acelera a parte nossa de materiais para que nós possamos também concluir a parte do Porto Cego provisória e também das escolas a mesma coisa. As escolas também correm, porque o Carnaval é no início de fevereiro. Isso tem um aspecto que deixa a gente meio preocupado sempre, mas tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. Eu disse que tu és de uma família de carnavalesgos. Ora, em 1934, o que tinha de Carnaval em Porto Alegre? Olha, Porto Alegre tem Carnaval desde o seu início. Nos primórdios, os açorianos vieram para cá e trouxeram, no seu bojo cultural, trouxeram o intrudo. Em 1875, nós tínhamos duas sociedades de Carnaval. Que caracteriza o intrudo? O intrudo é o Carnaval, aquele que se atirava coisas de mau cheiro, limão, água, água colorida. Então era essa festa burlesca, assim, de atira, atira, farinha, máscaras. E a pessoa se escondia para atirar no chefe, no patrão, o escravo muitas vezes atirava. Mas isso nós tínhamos na Roda Praia, um Carnaval belíssimo, já em 1875, com esmeralda e venezianos. Cordões de sociedade. A sociedade já para tentar domesticar o intrudo. Então fizeram-se a sociedade. Domesticar é um termo interessante. Domesticar o intrudo. É, porque sempre tem assim... E aí entrou o lança-perfume. É, que depois foi proibida também a lança-perfume, que passaram a fazer um uso inadequado para a sua função, que era tirar perfume, passaram a cheirar. Então o próprio, a sociedade, mais tarde, dá vazão aos cordões aqui em Porto Alegre, já na década de 40, na parte, vou dizer, na colônia africana, descendo da cidade. Aí nós começamos em 1900 por aí, os blocos surgirem ali. E mais tarde, em 1939, a minha família, o Nelson Lucena, que era um violinista, meu pai, Joaquim Lucena, filho, maestro Pena, fundo em Porto Alegre, pela primeira vez surge o nome, Escola de Samba. Porque Nelson foi pro Rio de Janeiro e veio com a ideia, em 1939. Uma escola que pudesse ensinar. Então, eu acho que essa veia que eu peguei, eu acho que o que pegou mais em mim é isso, é o ensinar, o poder ensinar. E música está dentro de mim. Eu até, eu não desisti, eu não pude fazer por causa da transferência e até o falecimento de um irmão meu que eu não concluí música. Mas sempre continuei estudando música. Tu sabe ler música? Sei, sei ler. E tu compões aonde? No violão? Tu compões como? O caso é o seguinte, eu sempre digo, tem pessoas que não acreditam. A música, pra mim, é psicografada. Vamos dizer assim. Baixa o santo. Não é que baixa o santo. A inspiração vem e eu começo a escrever. E tu vai direto, escreve direto? Claro que sempre tem um assunto. E pra mim, dificilmente eu tenho parceria, porque ela vem completa. Ela vem completa. Claro que se eu vejo uma pessoa em algum determinado lugar, com alguma atitude, alguma coisa, eu passo pra aquela pessoa e começo a escrever. Se eu tenho que fazer um santo e enredo, eu leio. De repente, vem aquela inspiração. Entende? Eu faço agora um santo, tranquilo com essa caneca. Mas pra mim isso não vale nada. Pode até valer. Que eu digo assim, é uma coisa que fabricado. Mas o importante é o que nasce. E eu digo assim, ó. Se pegarem as minhas músicas, de cada escola, por exemplo, cada uma tem a cara da sua escola. Se eu cantar uma música do imperador, eu vou dizer, pô, isso tem que ser imperador da Restinga ou do Bamba. Então isso me leva a querer, por exemplo, não sou eu, essa transmissão vem, não sei de onde, de uma força maior. Tu não pode cobrar direitos autorais, então. Nunca cobrei de ninguém, de escola nenhuma, não aceito, nunca recebi. Tem mais de 30 músicas. Mas aí a Igreja do Divino me pediu, em 100 anos não tinha uma música. Eu digo, olha, se o Divino e o Espírito Santo me iluminar, eu nunca fiz música de igreja. Tá, eu chego em casa e, pô, saiu a música cantada agora, lá na igreja, o dia que cantou eu fiquei em êxtase. Eu subi junto com a música e senti assim uma energia muito grande. Claro que a gente tem o mérito de ter estudado, de ter um nível, ajuda depois, às vezes, até corrige alguma coisa. Quando tu dizes escrever, tu fazes a partitura, tu está escrevendo a letra, e como é que tu registras a música? Bom, a natureza é tão perfeita que, por exemplo, claro que nós já temos modernismo agora, mas a música, eu sei todas, as minhas músicas estão todas gravadas lá dentro. A letra eu posso esquecer, claro, porque a letra eu escrevi no papel. Agora, as músicas eu sei todas, eu acho que eu tenho mais de quase 400 músicas. Tu disseste, cada escola tem a sua música diferente. Isso. Ou seja, em termos, vou usar um termo assim, ideológicos, tu não tens a tua escola? Eu já tive, no momento, é o seguinte, no momento que você passa a ser compositor, você penetra na escola. Pô, eu já fui, como eu disse assim, sou o imperador até morrer. Naquela época eu era imperador até morrer, vamos dizer assim, sou o imperador até morrer, quem duvidar é só chegar, a nação vermelha e branca vai amar você. Entende? Aí eu faço uma música, uma escola menor que seja, ela canta, embaixador, vou beijar a tua bandeira, dizer te amo, minha escola altaneira. Aquilo ali vem pra dentro de mim, naquela hora eu sou aquela escola. E o meu carinho, agora, especial, depois que eu ainda fundei a Relâmpago, fica com 10 anos de Santa Maria. A Itaimbé tem um destaque muito grande dentro do meu coração. Como é que um cara da aeronáutica tinha tempo e condições de conduzir uma escola? Como é o nome da escola de Santa Maria? Muniz do Itaimbé. É. Depois, o expediente é lógico, né? Mas assim, ó... Mas não tinha problema lá na... Muitas vezes, o que acontece? Eu acho que o meu lado profissional sempre foi muito grande, né? E eu tive essa facilidade de mostrar através do meu trabalho, sem precisar bajular. O meu trabalho sempre falou mais que algo mais, entende? Quando eu estava na aeronáutica, por exemplo, eu tinha um ciclo muito grande na cidade, eu escrevia pra jornal. Então, o coronel que chegasse, por exemplo, na aeronáutica, já queria falar com aquele elemento lá de dentro, que podia ensinar pra ele o que era Santa Maria, a história da cidade de Santa Maria, né? E assim, eu cheguei em Fortaleza, fiquei cinco anos em Fortaleza, o coronel foi falar comigo, eu preciso de você ir pro Clube dos Oficiais, ser um diretor. Por quê? Porque falaram pra ele que eu tinha um certo currículo, tal. E essa capacidade é que me prende hoje também na cultura, entende? Não tem nenhum lado, é a capacidade que a gente mostra do trabalho. Tu escolheste direito como faculdade, tu tinhas músicas, chegaste a fazer música. Por que a aeronáutica? Onde é que entrou e fazendo o que na aeronáutica? Bom, a aeronáutica veio muito assim, eu queria viajar na década de 67, que eu já tinha passeado muito e a aeronáutica eu deslumbrei que eu podia ter essa facilidade. Tu já era advogado. Não, 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 isso era no início, são com 17, 18 anos quando eu entrei, né? E eu queria também ficar um pouco no Rio de Janeiro, ver a escola também do Rio, já tinha ido ao Rio, aprendido a dançar no Rio, mas eu tinha esse sonho de de aeronáutica me realizar, né? Viajar bastante, conhecer, estudar, porque cada lugar que eu morei eu estudo o lugar, né? Eu estudava o lugar que eu morava, então eu gostava muito disso. E eu tinha assim, na música, minha mãe que era professora de música, né? Essa é a essência, mas a música naquela época, veja bem, eu cheguei na base aérea aqui e eles já queriam que eu fosse sargento, que era de imediato, eu digo, não, eu quero fazer a escola de aeronáutica, né? Eu quero chegar depois na carreira militar, eu não quero ficar aqui, porque aí a banda praticamente só ficava no mesmo lugar, não tinha transferência. E eu não aceitei, então, primeiramente, eu me ralei dois anos na escola de especialista de aeronáutica, né? Então, depois, eu digo, pô, o que que eu vou ser? Agora, eu era mecânico de avião, eu vou fazer engenharia mecânica. Aí eu fui num curso em São Paulo, objetivo, lá em São Paulo, e tinha os testes, eu não me senti bem. Quando cheguei no direito, nobre colega, eu digo, tá aí o que eu quero, vou ser advogado. Aí, depois, eu mais ou menos comecei a pôr na cabeça também, já me preparando até para depois, mais tarde, quando eu saí, não, mas eu vou ser juiz. Aí tinha problema de vir até para Porto Alegre para fazer, na época, júris, alguma coisa toda, e o tempo foi passando e o militar ganhando bem também, e a ascendência que eu tinha em Santa Maria, já nessa época, que eu me formei em 84, já muitas vezes não compensava. Santa Maria foi uma escolha ou tu foste designado para e ponto? Não, eu pedi para vir para cá, porque na época o meu pai estava doente, né? E foi difícil conseguir vir para cá. Então, foi quando eu vim para, consegui mais perto, fui vir para Santa Maria. Tá, e aí tu nunca usaste o teu diploma de advogado? Sim, eu comecei, eu comecei, logo que saí da aeronáutica eu pude exercer, né? Comecei a exercer, logicamente, com muitos amigos, amigos, ah, me faz isso aqui, me faz isso ali, e já comecei a me preparar também no IDC, fiquei dando, no início do cursinho, do curso do IDC, comecei a trabalhar com eles ali, alguma coisa, e depois, posteriormente, logo depois, eu fui chamado para a prefeitura, aí tive que interromper.